bom pessoal aqui é o que foi molado tá vendo aqui gente ali fica as casas os bairros restaurados ficar ali que você come bebe entendeu ali o restaurante barra de ali só uma cadeia de que você colocar na praia colocar na praia pra você deitar como tem em todos os lugares do mundo aqui é o lixo lixerra ali lixerra ali tem muita lixerra ali na praia e ali fica na praia gente tá vendo ali ali fica a praia tem algumas pessoas na água só que não tá calor gente como não tá deve estar uns 20 graus então as pessoas não tem muita gente na praia por causa disso gente deve estar uns 20 graus aí uns dias já tava muito mais calor hoje tá ventando aqui tá um pouco de vento e uma semana, duas semanas atrás tava muito calor então deve ser que tinha mais pessoas na praia eu tô a ver que não tem quase ninguém na praia gente tá vendo essa aqui é a praia de Uxangolante olha aqui gente tá vendo aqui você que acha que lá não tem praia olha aqui gente né tem praia no sítio não tem praia como o Brasil como Portugal porque o país é artificial mas tem tudo isso só praia gente olha tem muita praia ali gente tá vendo ali ali até ali gente só praia aqui gente muita praia entendeu aqui também tem praia de rio tem praia de rio também aqui gente mas tem uma ideia não conseguiu passar ali gente a água vem aqui não conseguiu passar aqui tem praia de rio também tem praia aqui tem praia aqui mulher menino filho aqui gente tá vendo a praia ali aqui é praia gente a praia do lado é assim gente não tem aquela praia como o Brasil Portugal porque aqui é diferente gente não tem aquela praia como Portugal, Brasil, Dubai não mas aqui a praia é legal gente pra Holanda que é um praia artificial que as pessoas imaginam que não tem praia ninguém pensa que lá tem praia mas tem gente essa praia de Ucfangolado tem praia de Sreveninga que fica em Denar aqui fica longe de Denar gente tem mais praia ainda gente só que essa é uma praia assim bem conhecida bem famosa Ucfangolado dá pra ver ali gente os restaurantes ali barras ali as casas ali estão gostando de casa ali na praia é uma praia que no futuro vai ter mais sucesso gente, mais fama, mais pessoas vai ser muito bom no futuro essa praia vai ser muito frequentada ainda tá vendo aqui eles estão no princípio da construção gente, estão construindo ali também estão no princípio aqui dá pra ver que aqui é a sonde que não tinha nada, não tinha casa gente tudo isso foi construído há pouco tempo, tá vendo ali? não estão construindo ali gente, não tem... não estão ali, tá vendo? mas é o que tem aqui gente, não tem no nada gente a click com a música cartera, éhhhhhhhhhhh fica difícil com a música pamm Bom dia pessoal, quer dizer, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, pessoal hoje estou aqui na praia de, quem é, hoje estou aqui na praia de Uck van Hollande, estou aqui em Uck van Hollande, que é uma das melhores praias aqui da Holanda, Uck van Hollande fica perto da minha cidade de Rotterdam, da minha cidade de Rotterdam para vir aqui de, de metro, eu vim aqui de metrô, você pega o metrô no centro da cidade, quer no Bills, ou no Black, qualquer lugar, Marconi Plain, você consegue vir para Uck van Hollande, Uck van Hollande, Uck van Hollande tem, Uck van Hollande vai, Uck van Hollande Strat, é praia, Uck van Hollande praia, que última estação, aqui tem muita praia, gente, tem muita praia, a praia é boa aqui, a melhor praia que eu estou conhecendo aqui na Uck van Hollande, é a melhor praia de Sreveningen, porque aqui a água é mais limpa, tá vendo que a praia aqui é mais bonita, aqui tem isso aqui na praia, gente, tem isso aqui, que são, första para você comer, aqui, a maintenant cushion, aí para esperar deitar, sentar, hoje não ta fazendo muito calor, pois não tem muita gente aqui, e hoje é um dia que ta um pouco acendido, aumentado um pouco, ta com um ventre, então não ta muito calor hoje. Normalmente uns dias atrás tava fazendo muito calor, e quando faz muito calor, tem mais pessoas aqui gente, hoje é claro. Agora a gente ta na na época de calor, mas hoje não está fazendo calor, gente. Nos últimos dias fez muito calor, estava muito quente, o sono muito quente, mas hoje não está fazendo muito calor. Ali fica a praia, gente. Ali fica a praia, ali a praia ali. Aqui fica a praia. Aqui fica o baixo, as torrentes aqui, gente. Então precisa sentir um pouco na praia. Aqui é bem bonito, gente. Tem muita praia aqui, gente. Urk van Hollande é um lugar que tem praia aqui. Aqui o nome é Urk van Hollande Strand. Urk van Hollande, que é o praia Urk van Hollande. Strande praia é holandês. Gente, aqui tem muita praia. Vamos dar pra vocês aqui. Tem outra praia aqui no Urk van Hollande, que é Sreveninga. Aqui no Urk van Hollande tem outras praias. O Urk van Hollande tem muita praia. Você pensa que lá não tem praia? Tem. Não tem praia como em Portugal, entendeu? Porque lá no país é artificial. Então tem aquelas praias como em Portugal, Brasil. Mas essa praia eu gostei. Urk van Hollande é uma praia bem legal, gente. É uma praia muito legal aqui. Fiquei surpreendido com uma praia, gente. Porque lá não tem dificuldade de você ver uma praia assim, entendeu? Porque é um país tudo artificial e você não vai imaginar que tem uma praia assim. Mas, gente, é legal. Gostava pra vocês. E aí O que é isso?